Olá galera seja todos bem-vindo aí no que mais uma vez ele trazendo novidade do dede tank hoje trazendo a parte 2 de como você adquirir seus diamantes beleza você que não vê o primeiro vídeo vai lá dar uma olhadinha lá que ela tem como ensinando vocês a como adquirir os diamantes de vocês diariamente aí as formas que tem de você adquirir diamantes pela guilda pelas missões e hoje eu vou ensinar mais duas formas aí de você estar adquirindo seus diamantes beleza a primeira forma você vem aqui em missões como vocês podem ver aqui tem uma aqui feita como que funciona essas missões aqui é como vocês podem ver aqui aventura com companheiro bom então para você fazer essa missão aqui você vai ter que vir aqui na aventura vou mostrar para vocês ali onde é mas vou ler aqui a descrição da missão para vocês passe 100 vezes no caso instância de multijogador ou do evento com o companheiro ou seja para você fazer essa missão aqui você tem que ter um companheiro da sua guilda ou um amigo para poder estar fazendo junto com você essa missão beleza essa missão era feita aqui multijogador multijogador aqui ó essa missão aqui então você tem que fazer você completar essa missão 100 vezes com o seu amigo você completando ela 100 vezes você termina a missão lá beleza aí tem várias missões você pode estar fazendo também além dessas e aí e aí e aí e aqui ó pena de deus de asa atingiu nível 80 coletar asas aladas é tem três elfos de alados de três estrelas para sempre modo casual é sem vez com o amigo para sempre modo casual sem vez com o seu companheiro aqui é diferente tá aqui uma que o seu amigo e o outro que o seu companheiro seu companheiro no caso é quem tiver casado com o seu boneco beleza possui 24 skin azul sintetizar 10 baú normal e não são várias missões aqui você pode estar fazendo para estar adquirindo esses diamantes aí ó como vocês podem ver aqui ó algumas eu já fiz beleza elas não se renovam vocês podem ver ó tem várias missões ó por exemplo aqui a a missão de skin ó obtenha qualquer seis skins obtenha qualquer três skins obtenha qualquer 12 skins então é a mesma missão sendo que dando continuidade o entendeu entendeu e a outra forma é vocês vindo aqui ó em missão o que funciona ser daqui ó vou voltar aqui para vocês verem essa parte aqui de cima você tá vendo aqui que eu já coletei tudo essa parte que você ganha essas quantidades diamante aqui de acordo com lá você vai você tá passando 6 7 8 9 10 11 até o nível máximo que no caso 80 você vai coletando todos esses diamantes aqui e aqui embaixo tem outras missões também que você pode estar fazendo por exemplo passa o lugar esquecido 50 vezes você ganha 100 diamantes é o mascote chegar lá 75 você ganha mais 60 diamantes o nível de montaria mais 30 ganha mais 70 essas missões aqui agora quer mencionar que eu te mostrei um crescimento é elas começam a de uma forma e vai vai aumentando tipo a faça isso 10 vezes agora faça isso 20 vezes e assim sucessivamente entendeu então galera essa aí é as outras duas formas que tem de você ganhar diamante espero que vocês tenham gostado do vídeo é não deixe se inscrever você aí que tá vendo nossos vídeos aí aí ainda não é inscrito se inscreve lá no canal é compartilha com seus amigos aí compartilha que seu amigo tá com dificuldade aí de conseguir os diamantes deles e tá um pouco perdido aí no game compartilha esse vídeo com ele não se esquece de deixar aquele like pois isso ajuda demais demais a gente e nos motiva muito a trazer novidades para vocês trazer novos vídeos beleza qualquer dúvida deixe nos comentários galera então seria seu vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu